Tentando jogar uma partida de Lelinha Mas eu já surtei tantas vezes Porque essa boneca é difícil de jogar E... Tô pegando uns times Mais tapado do que eu Meu Deus do céu Então Tô precisando de muita sorte Muita sorte Aquele Tiff ali é um hunter safado Filho da puta que joga de violinista que cai na minha outra partida Espero que ele morra e seja farmado Mas é que eu ganho mesmo assim Ai gente Vou nem falar nada Vou tentar não surtar Sem Não ficar zen Respira Respira Bate o tambor Réu ember Ah é mais de boa Esse que eu queria da minha vida Não lembre Sai daqui da minha máquina Sai, mete o pé Eu hein Não fala comigo Não tô pra responder ninguém Não fala não Não tô pra responder ninguém Hunter is close Claro que eu sei né Eu bati o tambor Cadê? Eu tomo porrada Agora Agora ele vai botar o blink e vai pegar ela Mesmo que essa faixaça dela aí Se ela conseguir se curar Tira o meu chapéu Olha Mas parece que ele não tinha blink né Provavelmente Ou então o blink não carregou ainda Porque quando a partida é liberada Demora 60 segundos pro blink Eu tenho que A liberar Vamos pôr essa partida Ué tem duas priestess? Hum O que tá fazendo aquela máquina ali? O que tá fazendo aqui? O boneco do posto rodando Ele tinha blink sim É o ember usa blink normalmente O que é o teu EP Mas no early game Tava melhor usar EP É Triste Tá tô vendo como é que A push está segurando ele bem Mas também ele foi bem burro né Melhor pegar mais med Por mais que ela pudesse se curou Vale a pena A precisar Esse mapa é muito difícil pegar ela Menos que esteja Uma kill garantida Entendeu? Tipo ela fez salvar Ficou ferida Você quer matar ela Vai atrás dela sure Que Caçar duas máquinas Pois vou bater o tampão só pra ver onde tem as máquinas Vamos sacar lá, só, para o outro lado do Hunter, você não vai precisar salvar não hein, essa maquina está muito boa, eu vou terminar. Fugue deboche deboche. Fugue deboche deboche. Fugue de bomba saindo da atmosfera. Fugue deboche deboche deboche. Vamos delirar, gato. O foguete deu tipo bomba com esse foguete. Agora chegou a hora deu me fuder. Puta que barulha. apelou foi pouco, apelou foi pouco, com dois bonecos no cu de uma heleninha, otário foguete do tipo bomba saindo na atmosfera bestão eu também fiquei, eu fiquei ali de abusado gente eu fiquei ali de abusado porque eu sabia eu sabia que o que o Helember mais odeia, é que segura o boneco dele, eu tava segurando o boneco dele ai gente, eu sabia que ele ia atrás de mim ai valeu a pena, depois de muito surto ódio eu só decodifiquei no final, fui uma palhaçada né a vida cheia dessas, beijo e até o próximo vídeo